RENOVO DA ALMA PARA SUA VIDA Deus te abençoe Toque, toque, toque Tem alguém batendo na porta Você não está ouvindo aí não? Não está ouvindo essa batida não? É, tem alguém batendo aí na porta Não é só a expressão desse áudio que eu estou fazendo com a minha boca não Tem alguém batendo na porta Aí ó, na tua casa Nesse exato momento tem alguém batendo na porta Mas não é na tua casa física É na tua casa espiritual Sabe qual é a casa espiritual? É você Sabe onde é que é a porta? Teu coração Sabe quem é que está batendo? Jesus Sabe qual é o toque? Esta palavra aqui Cada vez que você ouve a palavra de Deus É Jesus batendo na porta do teu coração Te chamando Para que você venha despertar E venha correr para Ele Ainda quanto você tem tempo Olha o que diz Eis o Senhor lá em Apocalipse 3, versículo 20 Eis Apocalipse 3, versículo 20 Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu vou entrar na sua casa Serra aí com Ele e Ele comigo Então Jesus está batendo todos os dias Te chamando Te chamando para você abrir a porta Abre enquanto você tem a oportunidade Antes que seja tarde mais Hoje Jesus é a salvação Hoje Ele está para te defender Mas vai chegar o momento Em que Ele vai te julgar Então corra para Ele Ainda hoje Deus te abençoe Se inscreva no canal Renovando a Alma Ative o sininho Curta, comente, compartilhe E lembre-se Jesus está voltando Prepara-te E lembre-se E lembre-se E lembre-se